De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, agora nós vamos conferir uma entrevista que eu gravei com a neurologista Moana sobre enxaqueca. Você quer saber aí mais, entender melhor sobre esse assunto? Vamos conferir agora. Quando o assunto é dor de cabeça, uma das coisas que a gente mais quer saber é como é que a gente pode se livrar dela, né? Mas só que é importante que a gente tenha um pouco de atenção, porque essa dor de cabeça, ela pode ser uma dor de cabeça, como também pode ser uma enxaqueca. E se esse for o caso, é algo mais grave. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora, aqui por Skype, com a neurologista Moana Vejeti. Muito bom dia, Moana. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Mara. Bom dia também. Eu que agradeço. Vamos lá, para a gente começar, vamos explicar o que é enxaqueca. Ela é diferente da dor de cabeça que a gente geralmente tem? Então, o termo médico para dor de cabeça é a cefaleia. E aí a gente consegue dividir a cefaleia em dois grandes grupos, na verdade. A cefaleia primária e a secundária. A cefaleia primária são dores de cabeça que são doenças. E aí a enxaqueca, ela é a cefaleia primária mais importante. Ela é uma doença, na verdade. Então, ela é um tipo de dor de cabeça. A gente tem mais de 300 tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. Tem suas características para a gente pensar em enxaqueca. Tá. Como é que a gente pode diferenciar a enxaqueca da dor de cabeça? Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem suas características, né? As características da enxaqueca, para a gente imaginar que uma dor de cabeça é uma enxaqueca, essa dor, ela normalmente é uma dor que é de um lado só da cabeça, ela é unilateral. Normalmente, ela tem um caráter pulsátil ou latejante. E vem acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, intolerância à luminosidade, ações altas, náuseas, vômitos. É uma dor de intensidade moderada, agrave, é uma dor forte. E quando essa dor tem esse tipo de característica, aí a gente pode considerar que se trata de uma enxaqueca. Certo. Quais são as causas, Moana, da enxaqueca? Tem também fatores de risco? Então, a enxaqueca é uma doença que tem um substrato biológico, ela tem um componente genético, né? A pessoa tem uma predisposição. E alguns fatores da rotina, dos hábitos de vida e do ambiente podem favorecer a ocorrência de crises. Então, a obesidade, a vida sedentária, o estresse da rotina, o sono de má qualidade. Então, alguns hábitos alimentares, como jejum prolongado, abuso de cafeína, abuso de álcool, são alguns dos fatores do ambiente que podem favorecer e funcionar como gatilho para a ocorrência de crises. E quais são aqueles principais sintomas? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela tem, ela fala que ela sentou uma dor muito forte e que até o momento em que ela, por exemplo, enjoar, vomitar, ela não consegue ficar boa dessa enxaqueca. Isso, de fato, acontece? Quais que seriam esses sintomas? Então, é uma dor que tem uma duração variável, na verdade. Ela pode durar de 4 até 72 horas, quando ela não é tratada de forma adequada. e ela pode vir com sintomas, inclusive, que podem preceder a dor de cabeça. Às vezes, o paciente começa, antes de sentir a dor, com uma exposição, uma fadiga frequente, às vezes, uma dor cervical. E aí, começa a crise de dor de cabeça, que vem com essas náuseas, realmente. Pode vir com náuseas, pode vir com muitos. E não necessariamente a pessoa precisa vomitar para melhorar da dor de cabeça, na verdade. Ela, normalmente, quando você trata, usa o medicamento correto, tem todos os cuidados que precisam ter na crise, o paciente pode melhorar sem, efetivamente, vir a vomitar. Então, não é necessário que você venha a vomitar. Mas as náuseas, elas, normalmente, são os sintomas que podem acompanhar essa dor de cabeça. Tá. Em qual idade é que ela é mais presente? Pode-se dizer que existe uma faixa etária em que essas pessoas, elas vão ser mais acometidas pela enxaqueca? Sim. Ela acomete mais pessoas adultos jovens, né? Entre os 20 e 45 anos, é a faixa etária em que ela acontece mais frequentemente. E no sexo feminino, as mulheres, elas sofrem mais de enxaqueca do que os homens. Mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Desde as crianças até os idosos, é mais, realmente, frequente essa faixa de idade. Tem cura? Tem tratamento? Cura? Não tem cura para enxaqueca, mas existe tratamento, né? É importante enfatizar que os atos de vida, realmente, eles contribuem muito para o controle das dores de cabeça. Mas quando as dores são frequentes, quando o paciente tem mais de três episódios de dor de cabeça na semana, ou mais de quinze episódios de dor de cabeça, tipo enxaqueca no mês, a gente precisa tratar para que isso não vire uma doença crônica, porque já é uma doença crônica, né? Então, é levada. E existem tratamentos, desde tratamentos medicamentosos, com várias classes de medicações, entre outras áreas, como a toxina botulínica, a terapia cognitiva comportamental, neuromodulação, hoje, com estimulação magnética transcraniana. E a gente tem uma gama de tratamentos que podem ser utilizados no controle e no tratamento das enxaquecas. Quando eu sei que eu preciso de ajuda médica e qual que é o tratamento a que eu devo me suprimeter? Então, se você tem mais de três episódios de dor de cabeça por mês, eu oriento que os pacientes procurem um auxílio médico para avaliar qual é o tipo de dor de cabeça, ser examinado, realizar toda a avaliação que pode ser feita para identificar qual é o melhor tratamento. O tratamento é individualizado, cada paciente tem um perfil e a gente tem que avaliar isso de forma individual. Certo. Tem como a gente evitar, tem como a gente prevenir a enxaqueca? Você falou aí de algumas causas e alguns fatores de risco que podem desencandear esses episódios de enxaqueca. Como é que a gente pode prevenir, então? Então, evitando hábitos de vida que... Na verdade, adotando hábitos de vida favoráveis, né? Evitando o consumo excessivo de cafeína, tendo uma alimentação saudável, evitando o jejum prolongado, tendo uma rotina de sono também boa, né? Cuidando da qualidade do sono, a atividade física de forma regular é muito importante. Então, são alguns fatores da rotina que podem ajudar o controle do estresse. Uma rotina estressante, atribulada, também favorece o aumento das crises. Então, os cuidados com a rotina de vida são muito importantes para prevenir a ocorrência das crises e prevenir a cronificação da dor de cabeça. Tá joia. E Moana, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou até mesmo queira saber mais sobre a enxaqueca e sobre o seu atendimento? Atendo lá no App Vida, faço parte da equipe neurológica do App Vida e podem me encontrar pelo Dr. Alia. Existe a possibilidade de marcação de consultas e a gente pode conversar mais a respeito através do Dr. Alia. Tá joia. Muito obrigada, tá Moana, pela sua participação aqui com a gente no Bem Assim, por ter esclarecido as nossas principais dúvidas sobre a enxaqueca. Eu que agradeço. Obrigada também. Tenham um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Fica aí então, tá, essas dicas para vocês sobre enxaqueca. É muito importante, né, que a gente possa prevenir, porque eu não tenho, mas conheço pessoas que têm e que sempre reclamam bastante quando estão com os episódios aí dessas dores de cabeça mais intensas. Nós vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Continue acompanhando a programação da TV Mar. E o Bem Assim volta amanhã, a partir de nove e meia da manhã. E o Bem Assim volta amanhã, a partir de nove e meia da manhã.